Dentro da Alerj agora, quem tá com agora aí, ó, quem teve voz e gritou contra essa privatização e o que a gente viu, Marcelo Freixo, é o rolo compressor passando em cima da gente mais uma vez. Olha, vou falar pra você, Freixo, a forma mais rápida que se votou alguma coisa na Alerj me assustou e assustou quem assiste a gente. E a você, Marcelo Freixo, que tá mais acostumado com esse troço aí. Eu vou repassar a tua pergunta pra ele, que a gente tá ouvindo muito mal aqui no fundo de ouvido que estava com os deputados. Então, eu vou repassar. A Isabel Benito tá perguntando o que falar desse rolo compressor. Você que lutou tanto, né, deputado, seu partido, pessoal, seu líder do partido, lutou pra caramba, mas eles acabaram passando rodo aí. Olá, Isabel, olá a todos os telespectadores. Olha, é uma vergonha o que tá acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. Foi divulgado que a votação aconteceria segunda, terça, quarta, quinta, e, na verdade, eles vão votar tudo hoje. A gente já sabia dessa manobra, a gente já avisou isso aos interessados, aos profissionais da SEDAI. Enfim, mais uma vez, o PMDB sendo o PMDB. Eles foram uma covarde, não aprovaram nenhuma emenda. O Colégio de Líderes durou 40 minutos, não fizeram nenhuma audiência pública nos municípios. Enfim, passaram o rolo aqui com 41 votos a 28. E o mais importante é que fizeram isso, na verdade, comprando votos. Vários deputados ganharam carros, filhos foram empregados, deputados viraram secretários, não enxergaram a máquina. É isso que a gente tá acostumado a ver no PMDB. Pra privatizar a SEDAI, o que eles vão conseguir com a SEDAI é 3 bilhões e meio. A folha de pagamento é mais de 2 bilhões. Isso vai servir pra pagar uma folha e eles vão dar em troca todo o controle da água e do esgoto. É um absurdo o que tá acontecendo hoje na Assembleia Legislativa. Enfim, ainda tem os destaques... Mas agora, o senhor falou no seu discurso que a luta ainda continua, que foi só uma batalha. Agora faz-se o que rapidamente por causa da nossa área? Primeiro tem o destaque. A gente vai aprovar, vamos defender agora um destaque que a SEDAI seja trocada pela dívida ativa. Ou seja, 69 bilhões da dívida ativa. Tem o destaque que nós vamos defender e vamos cobrar a coerência dos deputados do governo pra votar. A gente sabe que é difícil, mas vai ter luta na rua. Ainda foi aprovado isso, depende de Brasília, tem a modulação pra ser feita. Enfim, ainda vai ter muita luta. Mas o que aconteceu hoje aqui foi muito grave. Muito obrigado, deputado Marcelo Freixabelli. Antes de devolver pra você, rapidamente, foram 41 os deputados que votaram a favor desse projeto da privatização do SEDAI, contra 28 contrários. Mas desses 41, a gente tá tendo muita dificuldade de chamar o pessoal pra dar entrevista aqui. Só o pessoal do...